Olá pessoal, para a gente poder falar sobre o olho, a gente vai ter que estudar um pouco da anatomia dele Então assim, eu peguei uma melancia para a gente ter uma ideia A melancia foi descascada de tal forma que aqui então é a pupila Aqui a parte verde seria a íris, que então nesse caso é um olho verde A parte branca que envolve todo o globo ocular, porque o nosso olho é como se fosse uma bolinha de pingue-pongue É todo ele branquinho, tá? Essa parte branca chama-se esclero, tá? Na frente do olho nós temos ainda, como se fosse esse potinho aqui, transparente Nós temos aqui na frente, aqui numa parte, uma membrana bem fininha aqui chamada-se córnea É isso aqui que faz o transplante Por dentro dessa parte aqui, nós vamos ter um tipo de uma gelatina, chamada-se humor aquoso Então, nós temos a córnea, o humor aquoso, a pupila, a íris e a esclero Essa é a parte externa do olho, tá ok pessoal? Tá bom? Tá bom?